Um grupo de estudantes resolve gravar um filme de terror numa floresta e quando eles menos esperam, são surpreendidos por um bando de zumbis devoradores de carne humana. Aproveitando a oportunidade e pensando em criar algo real, os estudantes resolvem então usar os mortos vivos no projeto, o que pode fazer com que o filme nem termine de ser gravado e não sobre ninguém vivo pra contar a história no final. Eu sou Pablo Zorzi e hoje meus caçadores de zumbi que com certeza iam ser devorados no primeiro dia do apocalipse. Hoje eu trago pra vocês a indicação de um filme de zumbi que foi dirigido pelo mestre George Romero e que por incrível que pareça, muita gente ainda não viu. Mas antes de eu te contar que filme é esse, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e não esquece de seguir a gente nas redes vizinhas porque tem muito conteúdo bacana por lá também. Lançado em 2007 e dirigido pelo George Romero, o cara que criou A Noite dos Mortos Vivos, filme que foi pioneiro no cinema de terror a explorar zumbis, Diário dos Mortos vai nos apresentar uma abordagem mais moderna do gênero, incorporando inclusive a ideia do found footage nas gravações. Na história, conheceremos um grupo de estudantes de cinema que estão empolgadaços gravando cenas de um filme de zumbi no meio da floresta, quando ouvem rumores de relatos de pessoas noticiando um surto de mortos vivos em algumas cidades vizinhas. Puta que pariu! O vírus já chegou aqui também. Obviamente não levando de início os rumores a sério, eles seguem as gravações, ao mesmo tempo em que mais relatos continuam chegando, em quantinhas absurdas e vindos de lugares diferentes, fazendo eles pensarem que a ameaça pode ser mesmo real. E é aí que o Jason, o diretor do filme, tem uma ideia genial com o Jota, a de que eles deveriam abandonar as gravações e passar a documentar tudo o que está acontecendo nos arredores, mostrando para o mundo a verdade sobre o apocalipse zumbi. Sem conhecer o velho e sábio ditado de que se algo pode dar errado, vai dar errado, o grupo parte então numa corajosa e estúpida viagem, enfrentando os perigos da estrada, até que acabam encontrando com uma equipe de notícias lideradas pela Andrew, que também está documentando o caos. Enquanto lutam para sobreviver, o grupo acaba tendo que enfrentar não só os zumbis sedentos por cérebro humano, mas também os outros sobreviventes, que como todo mundo sabe, ainda são humanos, raça muito, mas muito pior e mais perigosa que os pobres zumbis, demonstrando assim a deterioração da sociedade e a falta de humanidade que sempre surge em meio ao caos. Vida e a pandemia de alguns anos atrás, onde enquanto uns estocavam papel higiênico, outros tinham que limpar a bunda com o jornal. Absurdo, estocar papel higiênico. Está aí uma coisa que eu não entendi até hoje. Enfim, acreditando que é seu dever como cidadão documentar os eventos para a posteridade e mostrar a verdade ao mundo, o Jason não larga a câmera de jeito nenhum, mesmo ele sabendo que essa obsessão não é muito segura e pode levar todo mundo à cucuia, vulgo morrer. Além disso, diante da insistência dele em continuar filmando, também não demora para que a relação entre a equipe se torne conflituosa. Afinal, ninguém merece um chefe pau no zóio, enchendo o saco durante o apocalipse. Na verdade, tem uns até que merecem, mas isso já é outra história. Ao encontrarem um grupo militar que acredita que os zumbis podem ser controlados e utilizados como armas, os estudantes e a equipe de notícias passam a confrontar a crueldade e a frieza dos soldados, ao mesmo tempo em que enfrentam dilemas morais ao tomar decisões difíceis para sobreviver. Já que nada deve ser muito fácil num mundo apocalíptico. Lidando ainda com a dor e a perda de entes queridos enquanto lutam contra a ameaça constante dos mortos-vivos, os sobreviventes procuram um refúgio seguro, momento em que a situação fica ainda mais desesperadora, já que agora, com todo mundo trancado no mesmo lugar, as decisões que cada um tomam podem afetar não apenas a própria vida, mas também o destino dos demais. E por falar em destino dos demais, saiba que tu aí que tá me assistindo é o único que tem poder sobre o destino do capivar azul. Sim, aqui quem manda é tu! De modo que o teu like e a tua inscrição podem fazer a diferença entre o canal ir bem ou ir pro Beleléu. E imaginando que tu seja uma pessoa boa e não queira que ninguém vá pro Beleléu, eu te peço então pra ir deixando aquele like, que não te custa nada, né? Se inscrevendo no canal e seguindo a gente nas redes vizinhas, porque tem muito conteúdo bacana por lá também. E como agradecimento pela tua boa ação, eu vou deixar aqui no card e lá nas telas finais outros dois vídeos com indicações de mais filmes de zumbi pouco conhecidos. Nesse aqui, inclusive, eu até indico um filme diferentão, que é uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida. Aliás, aqui no Capivara Zumbi, a gente sempre tenta dar preferência por indicar filmes menos conhecidos, fugindo do efeito manado. Então confere aí depois que esse acabar, porque é só coisa boa. Voltando a Diário dos Mortos, algumas curiosidades interessantes sobre a obra são as que o George Romero fez até uma participação especial como policial, além de que o Stephen King, o Quentin Tarantino e até o Guilherme Del Toro emprestaram as suas vozes como os locutores da TV. Fora isso, nesse filme, o George Romero, que já é conhecido por suas críticas sociais e políticas, usa ainda o cenário do apocalipse pra fazer comentários sobre a sociedade moderna e suas falhas, mostrando como pessoas normais podem perder a humanidade e a empatia em situações extremas, revelando o lado obscuro da natureza humana. Abordando ainda o jeito com que as mídias sociais e a tecnologia afetam a maneira como a gente percebe e reage a eventos importantes, afinal, enquanto alguns personagens ficam obcecados em documentar e compartilhar a tragédia, outros questionam a validade e a ética de filmar pessoas sofrendo, o filme ainda é repleto de cenas de ação bem construídas, construídas com intensas perseguições e lutas contra zumbis que são, ó, de tirar o chapéu. Eu sou Pablo Zorti, confere mais esses vídeos com indicações de filmes de zumbi que eu preparei aqui dos lados. Fui!